Olá! Olá, tudo bem? Meu nome é Jeanette da Coisa Bélio. Sou chefe confeiteiro da Mapa Bélio. Vou mostrar para vocês o nosso novo lançamento dessa figura 2012, que é o Glacier Real. Ele é um pó que nós colocamos na batedeira junto com a água e batemos e ele vai virar o Glacier Real. Qual é a proporção? 500 gramas do nosso pó de Glacier Real e 80 ml de água. Colocamos na batedeira com aquele batedor maquete e batemos por exatamente 10 minutos. Passados esses 10 minutos, eu coloco em uma manga de conflitar comigo que eu desejar e nós fazemos acabamento de bolos, tortas, doces, docinhos, bolos de pasta americana. Ele é um sucesso de lançamento. O diferencial do nosso pó de Glacier Real é porque ele tem um gostinho cítrico de limão. Ele não tem gosto de ouro, ele não tem cheiro de ouro. Ele é extremamente cítrico e suado. Eu espero que vocês gostem desse mais novo lançamento da Mapa Bélio.